Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Grana no Bolso e agora reestilizado aqui no novo canal, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem faturar uma boa grana só fazendo um cadastro em dois sites aqui. Então é muito simples, tá galera? Fica comigo até o finalzinho. Eu vou mostrar aqui os processos de uma forma completamente esmiuçada e tem alguns processos aí que vocês podem acabar se perdendo no meio do caminho. Então fica comigo, assiste o vídeo até o final que eu vou te mostrar como é que se faz isso de uma maneira simples, rápida e descomplicada. Tá ok? Agora vamos lá pro vídeo. Seguinte galera, aqui, ao vocês clicarem aqui embaixo no link que eu deixei na descrição, vocês vão chegar nessa página aqui, na Cross Exchange. Então, vocês vão clicar nessa caixa aqui confirmando que aceita os termos deles e clica em Confirm. Após isso, tá galera, vocês chegam nessa página aqui, vocês colocam o endereço de e-mail de vocês, mas aqui você vê essa parte aqui que tem Verification Code. O que é que você vai fazer? Não é pra você colocar nenhum código ou criar nenhum código. E aí, é nessa etapa que muita gente erra. Você vai clicar aqui em Get Verification Code. O que é que é isso? Vocês vão clicar pra eles enviarem um código pro e-mail de vocês, pro e-mail que vocês cadastraram aqui. E no caso, vocês vão lá no e-mail, vocês pegam o código, se eu não me engano são de 6 dígitos, tá? E colocam aqui. Após isso, tá galera, vocês vão colocar uma senha aí, que pode ser de letras e números, que tem que ter no mínimo 6 dígitos e no máximo 18, tá? Aí vocês colocam aqui, esse olho aqui, é porque ao digitar aqui, eu vou mostrar pra vocês, sai codificado. E com esse olho aqui, a pessoa pode ver a senha. Entendeu? Somente isso. Após isso, vocês repetem a senha aqui criada e clicam em Resistor. E ao clicar em Resistor, vocês vão chegar nessa página aqui. E o que é que vocês vão fazer pra ganhar, primeiramente aqui galera, vocês vão ganhar 10 dólares, tá? Mais ou menos aí uns 37, 39 reais, tá? Dependendo da cotação. E o que você vai fazer? Isso só no registro. Vocês clicam aqui e clicam em Sirins. E ao chegar aqui, tá? Vocês clicam aqui em Enable. Vocês vão aí, é, colocar o número de celular de vocês. Vocês colocam aqui o DDI do Brasil, que é mais 55, tá? Vocês colocam o seu número com o DDD e já com o número de dígito aqui. E depois disso, vocês clicam aqui em Send Verification Code. Que eles vão enviar um código de verificação via SMS pro seu celular. E você coloca esse código aqui e clica em Confirm. Assim como fizemos com o e-mail. Mas nesse caso aqui vai ser tipo que, um segundo fator aí pra confirmar sua identidade. E se você quiser confirmar sua verificação em duas etapas, que dá uma segurança maior pra você, né? Pros seus dados, também faça. Porém, cuidado pra não esquecer disso, tá, galera? Não esquecer como é que se entra aqui nesse Exchange, nesse site da Exchange. Porque caso vocês ativem isso, vocês têm que ter todos os seus dados. E-mail em dia, não pode perder o acesso e-mail, não pode perder o número do celular. Então, tem que ficar muito atento quanto a isso. Mas é simples, tá? Você mantendo todas as suas informações em dia, você não perde esse acesso. E após isso, tá, galera? Pra você receber seus 10 dólares, vocês clicam aqui em ID Authentication. Que você vai aí verificar sua identidade. Você clica aqui em Verify My Identity. E vocês vão preencher essas informações aqui, o país de vocês, o primeiro nome. Você desce aqui, o sobrenome, tá? Vocês selecionam a categoria, no caso, do documento. Se for um passaporte, se for um documento de identidade, enfim, um tipo de documento. Você desce aqui, coloca o número do documento. E, no caso, envia uma foto segurando o documento, a parte frontal do documento, tá? E também uma foto somente da documentação, sem estar você aparecendo. Muito simples, tá? Aqui você coloca a foto apenas do documento. E aqui você coloca a foto da sua selfie com a documentação. E clica em Submédio. Simplesmente assim, tá, galera? É um processo muito fácil. E aí você, após todo esse processo, você deverá receber seus 10 dólares. Isso aqui é um site de exchange, né? Você também pode usar aí pra fazer compra e venda aí de criptomoedas. Porém, não é necessário, tá? É isso se você quiser. Agora, vamos pro segundo site, onde você pode ganhar 25 dólares. Fora esses 10 dólares aqui. Vamos lá. Então, galera. No segundo site, vocês vão clicar nesse link que eu deixei... No segundo link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E vocês vão ser encaminhados aqui pra essa página aqui do Discord. Caso você não tenha o app baixado no seu computador. Caso tenha, ele vai abrir no seu app. Caso você queira também. Então, pra ganhar os 25 dólares, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui, ó. Prestem bastante atenção. E clicar aqui nesse ícone que tem um boneco com um símbolo de mais. Onde você vai criar um convite pra você convidar amigos. Sendo que você pode ganhar 25 dólares a partir de 10 amigos convidados. Vocês podem convidar os amigos que vocês já têm no Discord. Caso você já tenha aí esse aplicativo instalado e tenha amigos nele. Ou então, caso você não tenha, você pode pegar esse código aqui. Pode compartilhar esse código. Você clica aqui em copiar. E você envia esse código de convite. pras pessoas aí, pros seus conhecidos ou pra seus familiares. Enfim, muito simples, tá? E após esse processo de convite de 10 pessoas... Lembrando, tá, galera? Que olha só a tabela deles aqui. 10 pessoas no mínimo. Se você convidar 10 pessoas, você ganha 25 dólares. Até o grande extremo aí de 100 pessoas, onde você ganha 500 dólares. Então, tem essa tabela de classificação aqui. Mas, muito simples. Vou mostrar agora qual é o processo subsequente ao... O processo de você convidar os amigos. Após você convidar todos os seus amigos, você vem aqui e você coloca o seu nome de Discord, tá? O seu nome de usuário do Discord. Aquele aplicativo que já mostrei aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Você pega o seu nome, que fica mais ou menos aqui. Olha só, aqui. E aí você coloca lá. Coloca aqui. Após isso, você coloca o seu e-mail do Paypal. Porque é por lá que eles vão fazer esse pagamento, tá? E se tem uma galera aí que tá em dúvida se paga ou não, Eu vou mostrar aqui pra vocês a prova de pagamento. Olha só. Payments proof. E aqui ele vai mostrar que... Olha só, as pessoas dizendo o que receberam. E mostrando até os prints com as quantias recebidas. Muito simples, tá? Se você tiver dúvida, eu convido vocês a acessarem essa aba aqui pra tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Enfim. Você também tem que ter uma conta no Paypal, tá? É super simples você criar. Você cria a sua conta no Paypal. E o e-mail que você vinculou à conta do Paypal, você coloca aqui. E após responder esse questionário, essa questão, você vai dizer quantos dos amigos você chegou a convidar. E fizeram lá a inscrição realmente. E aí você coloca aqui se foram 10 ou mais, 25 ou mais, 50 ou mais. Enfim. Assim por diante. Aqui ele fala. Other droves or comments. Você deixa um tipo de comentário aqui, um tipo de sugestão, digamos assim. E você clica em enviar. Simples assim, tá, galera? Um processo muito facilitado, muito simples. E só nesses dois processos aí você já ganha já 35 dólares. Que realmente 35 dólares hoje em dia não tá fácil, né, galera? Só pra fazer o cadastro, molezinha, molezinha. Beleza? Então, ficamos por aqui, tá, galera? Eu vou pedir pra vocês que me sigam nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, que dê like, por favor, nesse vídeo. Que se inscreva aqui no meu canal, que eu tô recomeçando aí essa jornada no YouTube. Clica no sininho pra você receber uma notificação a cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Porque é o seguinte, galera. Os primeiros que verem os vídeos aqui garantem as vagas pra ganhar aí futuramente aí sua grana nesse site de cadastro. Ou então em outros sites que eu via trazer aqui como sites de... Não só de cadastro, tá? Como sites de falsos também que eu posso voltar a trazer aqui no canal. Baixa que queiram. Sites de mineração, enfim. Quem primeiro ficar melhor informado, tá lá na frente, né, galera? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes. E nos vemos na próxima.